Sabe brincar? E aí, criançada, tudo bem? Que bom que você está aí para mais uma atividade. Bora trabalhar? Vamos para mais uma unidade do livro? Vamos! Então, bora lá! Vamos agora decolar na terceira aventura. O mundo das brincadeiras de vestir. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm guarda-roupa? Tem? Que legal! O que você guarda dentro do seu guarda-roupa? Bala? Não, né? Pirulito? Não, não acredito. Pirulito não pode guardar dentro do guarda-roupa. Roupa? Ah, sim, roupa. O que mais? Sapatos, acessórios, bonés, chapéuzinhos, meninas que usam chapéus, bonés, meia, camiseta, vestidos, meninas, né? Vestido, short, muitas roupas. Ah, bom, eu pensei que vocês guardavam doce. Eu já estava já pensando assim, doce não dá, né? Então, bora lá! Tem um poema bem legal na página cento e cinquenta e dois. Um poema chamado No meu guarda-roupa tem. O que tem no seu guarda-roupa? Comida? Não, né? Não tô... Não, 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 não. Olha, nesse guarda-roupa tem muitas coisas. Presta atenção. Uma saia de filó do tempo da vovó. Ah, uma saia de filó do tempo da vovó. Olha o que mais. Um casaco de veludo que mais parece um macaco peludo. Um vestido rodado com meu nome bordado. Ah, legal. Eu já tenho vestido de bordado. Legal. Uma meia furada e a outra costurada. Uma capa diferente que faz quem veste ficar transparente. Será que é uma capa de chuva? Não sei. Tem fantasia de herói e heroína. Para o dia de vacina. Nossa, não sabia. No meu guarda-roupa tem também lanterna no bolso do roupão. Para o meu medo de escuridão. Você tem medo de escuro? E no seu guarda-roupa? O que tem? Tira foto. Eu quero ver o que tem no seu guarda-roupa. Você agora vai desenhar o que há em seu guarda-roupa. Você vai desenhar nesse espaço aqui. Desenha pequeno. Se o seu guarda-roupa tem sapato, desenha o sapatinho. Se tem calça, desenha a calça. Se tem blusa, desenha a blusa. Desenha do seu jeito, tá bom? Tem uns desenhos já aqui, ó. Para você olhar. Eu não sei desenhar. Sabe? Inteligente? Lógico que sabe desenhar. Oxe, que não sabe desenhar. Quer, rapaz? Vamos lá. Vamos para a página 153. Tem uma atividade bem legal lá para você fazer. Eu não posso ir nessa página aqui. Se essa página sumiu, não achei. A página 153. Tem essa página aqui, ó. Eu vou mostrar nesse livro que o meu hoje recortei. Tá bom? Por que nós usamos roupas? Mas vocês sabem por que a gente usa roupa? Claro, né? Para não ficar pelado. Vocês querem andar pelado pela rua? Vocês querem andar pelado pela escola? Vocês querem andar pelado dentro de casa? Não, né, gente? Por que nós usamos roupas? Os homens da caverna, dizem por aí que os homens da caverna há muito, muito, muito tempo usavam roupas feitas de peles. Adão e Eva usavam roupas feitas de peles de ovelha. Tiveram que matar uma ovelha para vestir roupas, porque eles andavam nus, andavam pelados no jardim. Mas eles não sentiam vergonha. Depois eles tiveram que usar roupas de pele. Tá bom? No frio. Qual é a roupa que nós usamos no frio? Isso, agasalho, né? A gente não deve usar camiseta no frio. Camiseta é causando calor, né? Agora no frio a gente usa cachecol, a gente usa um casaco, né? Mais quentinho. Tem crianças e pessoas que usam botas para esquentar o pé, usam meias grossas, né? Usam luvas. Agora no calor a gente põe um bonezinho para tapar do sol, um chapéu, um óculos, uma camiseta, ou uma camisetinha regata, uma bermudinha, né? Um shortinho no calor, né? Então aqui nesses desenhos, ó, nós temos várias figuras de desenhos. Os homens mais antigos até os homens do dia de hoje. Que com a ajuda da mamãe e do papai, vocês vão recortar e vão colar. Qual veio o primeiro? Como eu já recortei aqui o meu, ó. Vocês vão observar aí, com a mamãe e o papai, com o passar do tempo, os homens foram mudando o jeito de se vestir, tá vendo? Não só homens, como mulheres também, né? Foram mudando o tempo de se vestir, ó. Antigamente, há muito, muito tempo atrás, eles vestiam roupas feitas de pele de animais, ó. Depois vieram os tecidos, aí foi mudando, olha. Olha, que interessante. Até chegar nos dias de hoje. Hoje não é normal ver uma pessoa vestida com roupa de pele. Assim, ó. Tá? Hoje não é muito normal. Hoje não é normal ver um homem vestido desse jeito, dessa maneira. Se você olhar no seu livro aí, dá pra você ver. Você vai recortar direitinho e vai colando como está aqui no meu livro. Tudo bem? Façam essa atividade aí bem legal. Conto com vocês, tá bom? Caprichem. Tá? Amo vocês. Estou com muita saudade. Muita, muita saudade mesmo. Às vezes eu choro quando eu vejo a foto de vocês, que vocês me mandam. Eu sinto muita vontade de pegar na mãozinha de vocês, pra passar atividade, pra gente fazer as vogais, pra gente fazer as letras do alfabeto. Eu vou ensinar as continhas pra vocês, tá bom? Então vão treinando aí, tá? Um beijo. Juliane. Meninas lindas. Amo vocês, tá? Meninos também. Tchau!